Eu vim fazer o que aqui? Eu vim atolar, eu vim atolar Ei! Voltaram banho, viu? Vim aí, meus amigos quadrilheiros Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estamos aqui em Amaragi Vamos para a primavera, capital da trilha Fazer uma marcação E na semana que vem Já estou convidando todos vocês aqui Para também curtir o próximo vídeo Que eu vou gravar, meu amigo O próximo vídeo Esse vídeo de hoje é a prévia Do que terá na semana que vem O pessoal da Paraíba vem para cá novamente Para a gente concluir a trilha Já que a gente não conseguiu Por causa do meu Renegade Como vocês viram no vídeo anterior Deu uma pane elétrica Porém, nada mais foi do que literalmente Um fusível de 10 amperes Que queimou Me deixou na mão Mas estamos aí Lição aprendida Eu já estou com fusível reserva Aqui caso aconteça algum problema Vamos embora Estamos em 5 quadriciclos Essa turma maravilhosa Topada Não poderia deixar de falar aqui Do meu inseparável Capacete 3 Sport By BF Então faça a trilha com segurança Uma vida Não tem preço, meu amigo Então está aqui Capacetezinho BF Para te proteger da trilha Vamos embora BF tomando quadriciclo Sempre com segurança Bom Estamos aqui iniciando O vídeo Vamos começar aqui Com a Mandando um salve Para essa turma maravilhosa Turma do quadriciclo Seguidores da turma do quadriciclo Um abraço aí Para Paloma Tavares De Conselheiro Lafayette Minas Gerais Está sempre Vendo os vídeos Da turma do quadriciclo Muito obrigado aí Paloma Tamo junto Para Cláudio Cláudio da Matinha Lá de Fera de Santana, Bahia Daitinho Da Tribo Of Rô De Aracaju Grande a turma do Aracaju Meu amigo Renan Um abraço aí A turma de Aracaju Leonide Passo Fundo Rio Grande do Sul Reizinho E Reli E Reli E Reli Reizinho e Reli E Reli De Brejo e da Madre de Deus Meu amigo Aqui em Pernambuco Renailton De São Paulo Renailton Está em São Paulo hoje Mas é daqui De Lagoa dos Gatos Pernambuco Meu amigo Grande abraço Por seguir a turma do quadriciclo Aí Tamo junto O Wilker de Jataúba Pernambuco Show de bola Givanildo de Riacho das Almas Está sempre compartilhando aí os vídeos Está sempre comentando também Meu amigo Alarcon De Campina Grande Meu amigo Alarcon Tamo junto Vamos fazer uma trilha novamente E meu amigo Esse vídeo aqui Literalmente Eu dedico A Sérgio Silva Um seguidor da turma do quadriciclo aí Que estava passando por dificuldades E com a graça de Deus aí Está saindo de uma dificuldade aí Muito grande E está voltando aí Adentrando no ramo da trilha Então meu amigo Sérgio Seja muito bem-vindo A turma do quadriciclo Você é muito bem-vindo Assim como todos os demais Eu dedico esse vídeo A você Meu amigo A você Gostaria muito De fazer uma trilha com você Um dia Quem sabe aí Um dia a gente pode estar Jogando Nossos quadriciclos na lama Então esse vídeo Vai dedicado a você Meu amigo Beleza? Estamos juntos Vamos embora Dale agora Para começar na lama Vamos ver O que é que essa turma faz aí Dale Vai Darico Chama 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 Vai, vai Bora Chama Chama Uhul Isso é a turma do quadriciclo papai Vamos embora É pau Uhul Uhul Pra começar Tem que começar assim É pau Pô É cacete papai Isso é primavera Aqui é só o início Vem com a gente E agora o bicho pega papai Vem que coisa linda Foi salida papai Esse Honda tem história A partir daqui É onde a gente separa Os trilheiros Nutella Dos trilheiros raiz E fazer o que aqui? Eu vim atolar Atolar Eu vim atolar Mas é a partir daqui Que a gente separa Os tipos de trilheiros que tem nesse Brasil Se liga Tudo que é que vem por aí Vem comigo Tá começando a brincadeira Já ficou Já ficou Vai 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 levar ao banho Ei Voltaram banho Viu Quem passa é ele É pra isso Que coisa linda Obalinho Obrigado Por mim Vai aproxionar isso Meu amigo Começar A trilha Dando um banho desse Isso não tem preço não Tu é toido Paulinho O que é que você tem a dizer? Rapaz Você é bonzinho demais Não vem mais Rapaz Você vê um negócio desse Seu amigo Vem pra isso Ei Quem comeu o lama Foi o renegade ali Bruta ele Alexandre O cara vai tu aqui Vamos embora Deixa entrar o meu Você vai enterrar o meu Quacilho aqui Tá doido Eu disse E aqui É como a gente se separa Os nutados e raiz É aí Mas também tem bom não O rondinho é muito baixo Eu na verdade Só passei com o renegade Por causa do pneu Pneu Arissum Até 36 Topado Lá da Mundo Quadri Vai botar Dois guinches ali Pra poder puxar o rondinho A primeira lama Já tem dois puxando aqui Dois Vai vai Tá indo Tá indo Tá indo Chama Vem pra isso Aê Olha o estado do Honda Olha pra isso Pedro É o que? É pão Vai vai Parou 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 Já puxei Já puxei o rondinho Agora vou puxar O canã ali Tô utilizando aqui os guinchos Da Mundo Quadri Guincho topado Vamos embora E aí Oi Pode voltar, tem que encher o pulmão Tem que encher o pulmão Assim não vai não Aqui por cima Pode ficar por cima aqui Lá vem de arico Vai esse pulmão, vai 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 É pá Tirou a onda Vai 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 Oxe era para encher o pulmão Lá vem um ajudante aí Trilheiro Mirim Show Vamos puxar mais um Olha o Bruno Senna Aqui puxando A gente acabou de sair daquela lama ali Aqui todo mundo atolou Só quem passou foi eu E aqui ó Trinta metros na frente A lama de Kiko Que eu nem sei como tá Olha para aí Olha para aí Olha para aí Olha para aí Paulinho Luciana É isso aqui que te espera Eu vi isso na semana que vem Eu quero ver tu aqui Tu e teu x3 Pode ser x3, x20, x1000 Aqui não vai não Essa luna aqui Ninguém nunca, nunca Nas trilhas que a gente faz aqui Conseguiu passar ela desse jeito Nunca, nunca, nunca A mão só passa pelo lado Só passa por aqui Mas aqui no meio Ninguém nunca passou Vamos puxar ele aqui Bora empurrá-lo Eu disse a tu, porra Aqui é pressão Bora Oxi Ae, ae Alexandre já saiu Dá de novo agora, agora sem pena Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai sem pena, po Vai, vai Vamos para cima, né? Não tem onde vai Eu disse que Renegade não presta pra trilha, tá muito enganado. O que vocês estão vendo aí? É pau, meu amigo. Helder e Paulinho fugiram da lama. Não aguentaram pressão. Estão com medo de passar aqui na frente. Vai! Vai! Doido da bexiga! Ô, Darico! Ei! Um recado pra Paulinho que fugiu dessa lama. Um recado. Paulinho é alguém que passa. É ele! Tem moleca, não tem moleca, Paulinho! Paulinho não aguentou pressão não. A gente disse que ele não passava. Aí vem provar que passava. Vai! Chama! Tá correndo de lama, Paulinho? Tá com medo, é? Eita maravilha! Aí sim, viu? Deve estar uma beleza pra passar aí. Ali deve ser lama pura pra passar. Ali deve atolar tudo. Alexandre! Tá cedo, pai. Que melhor que isso aqui não. Olha pra aí. Não tem dinheiro nenhum de pagar uma riqueza dessa aqui. Tu tá aonde? Eu tô em Primavera. Em Primavera é o quê? É capital da trilha. Ai! Gostar de ti é ver se bora. É a tua prima, né? É! Ei, Paulinho! Rapaz, aqui é bom demais. Aqui já ia matando meu 4x5 uma vez nessa água aqui. Foi! Foi aqui! Foi aqui que o 4x5 de Paulinho bebeu água, meu irmão. É o vídeo mais acessado do canal. Doze horas de lama. Se você não viu, eu recomendo ver. Sensacional! Doze horas de lama pra arrombar. Três rondinhas beberam água. Bom, depois da brincadeira aqui. Ali tá dando no joelho, meu amigo. Aquela areia. Tá dando no joelho. Vamos ver se a Alexandre passa. Vai, Alexandre! Vai! Bota pra direita. Bota porque se tu não passar, eu passo pela esquerda. Vou tentar passar pela esquerda. Vai! Vai! Oxi, já era. Deixa eu tentar ali. Ele passa, meu amigo. Aqui é Renegade! Quem passa é ele! Quem passa é ele! Vai! Quem passa é ele, viu? Chama, Tarico! Chama, Tarico! O negócio vai passar na categoria. Não tem agonia! Não tem agonia! Vem, Paulinho! Vai sim! Olha a categoria! Essa aqui é a funda também, viu? Vamos embora! Vamos embora! Vai, vai! 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 Ele sai, meu amigo Ninguém me puxou Saiu sozinho Agora em compensação pra quem Olha Bagaceira Tá bem Pro cá, pro cá Pro cá Vai Vai, vai Vai Ai sim Eu que é meu, eu que é meu Ha, ha, ha Ai Eu que é meu, eu que é meu 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 Desenrolado Que garantinho Agora é Alexandre Que tem peregalia papai Aqui é bronca Aqui é selva É madeira papai Aqui é cacete Aqui é primavera Aqui é cacete Eita, vamos ver se eu consigo atolar esse Renegade agora Vamos embora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ainda não foi dessa vez Eu continuo passando NÃO É É É É É É É O que é isso? Ai! O cara está no jato e vem ir para um daqui, olha, vai para aqui, vem para aí, olha aqui a situação do homem, vê só, nem lama não, isso é primavera papai! Pica de água mineral papai, engenguloso aqui, amaragi, vê que riqueza, Alexandre, onde é que tu vem sair em outro canto do mundo? Na Serrasa! Na Serrasa! E aí, meus amigos gladinheiros? Estamos chegando ao fim aqui do vídeo, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui, vocês viram aí que foi um espetáculo de trilha, sensacional a trilha, o Renegade mais uma vez deu show, essa trilha aqui, era a trilha que a gente iria fazer na semana passada, mas meu quadriciclo, eu imaginava que tinha dado uma pane elétrica, né, na verdade ele queimou um fusível literalmente onde a gente está passando aqui agora, aqui foi que o quadriciclo deu pau, Então, estamos aqui concluindo o vídeo, muito obrigado a todos vocês, todos os nossos parceiros aí da turma do quadriciclo, para você que ainda não sabe, se conseguimos atingir 100 mil inscritos até 31 de dezembro, vai ter um sorteio, 31 de dezembro de 2020, vai ter um sorteio aí de um jogo de rodas mais pneu da Durk, uma parceria da Equipa Quadri, a maior e melhor loja de peças de quadriciclos do Brasil, Então, a gente fica aqui, com essa riqueza de lugar, trilha fantástica, maravilhosa, tamo junto e misturado, muito obrigado a todos vocês, é pau meu amigo, eu espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário aqui, no vídeo com o que você mais gostou, vamos embora, e agora a gente vai encerrar com essa lama maravilhosa aqui. Vamos lá, vamos nessa, top, 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 essa trilha maravilhosa, tamo junto papai, tamo encerrando o vídeo agora, dale Paulinho, dale, vai, dale, dale. Falou galera, fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!